3R Petróleo dispara na Bolsa de Valores no dia de hoje. Será que vale a pena comprar as ações de 3R Petróleo? Será que a empresa é boa? Será que a empresa é ruim? É o assunto do vídeo. O que está acontecendo com essa disparada da empresa, né? Valorizando pra caramba somente no dia de hoje. Vamos ver o que está acontecendo aqui no site InfoMoney e depois vamos mostrar o que eu penso. Vou falar aqui o que eu penso sobre a empresa. Se você é novo por aqui, prazer falar com você. Meu nome é Thiago Montini, sou educador financeiro e também assessor de investimentos credenciado ao Corredora XP. Se você tem um patrimônio financeiro acima de R$100 mil e está com dificuldade na hora de investir, conte com a minha assessoria. Link na descrição. Tem um link. Ao clicar, você vai direcionar pro meu WhatsApp e a gente bate um papo sobre investimento sem custo nenhum pra você. Não tem custo nenhum pra você. A gente troca uma ideia e a gente fala sobre o mercado e assim eu vou conseguir te trazer clareza naquilo que você precisa, tá? Muito bem. Vamos pra tela do computador aqui e vamos ver os números e o que está acontecendo com o 3R Petróleo. Vamos lá. Muito bem. Estamos aqui com o Google aberto. Olha só a disparada de 3R Petróleo. Uma valorização aqui de 16,21% somente nesse dia. Muita coisa, pessoal. Olha só. A ação saiu aqui de... Vou colocar aqui 5 dias. Mas olha, a ação saiu aqui de R$27 e agora R$31,61. Muita coisa. Valorizou pra caramba. O que está acontecendo, né? Quem tem as ações está sorrindo à toa, né? Então vamos ver aqui no Infamoney. Vamos ver essa notícia. Olha o que vem falando aqui no Infamoney. Olha só. 3R disse que Petrobras ratificou, ou seja, confirmou, né? Confirmou continuidade do processo de transição do Polo Potiguar. Ações RRRP3, né? H3R, saltam cerca de 10% no Ibovespa. Olha só. O que tinha acontecido antes, né? Deixar esse propaganda aqui. Aqui, ó. Recentemente, a Petrobras teve seu programa de desinvestimento suspenso por 90 dias, o que levantou incertezas sobre processos que já estavam em andamento. Ou seja, a Petrobras, ela vem se desfazendo um pouco, vendendo vários polos, refinarias, pra poder, no caso, lucrar, né? Com esse montante de dinheiro que entra. E também alguns polos que talvez não faz sentido mais pra empresa ter, né? Ela não tá lucrando tanto, não tem como intensificar as suas atenções. Pra alguns polos, ela vai lá e vende pra, de fato, conseguir ter autonomia no que faz. E outra empresa acaba ganhando também força no mercado, né? É o que a Petrobras vem fazendo e a 3R Petróleo, a Prio e outras empresas, a Reconcavo, né? Vem comprando várias refinarias, polos da Petrobras, aproveitando esse momento, né? Só que 90 dias, a Petrobras tinha falado que o governo, né? A nova diretoria falou que estaria suspenso cerca de 90 dias o desinvestimento, né? Essas vendas. Daí, muita gente preocupou. As ações da mesma caiu, né? Outras empresas também caíram. O O3R também caiu. Só que agora falou que está ratificado. Confirmou que será vendido aí o polo, principalmente de Potiguar. Uma notícia muito boa pra empresa, que vem investindo pesado no segmento. Olha só. A 3R Petróleo disse nessa sexta-feira, no dia de hoje, que a Petrobras ratificou a continuidade do processo de transição do polo Potiguar. Por isso, as ações têm forte alta. Às 10h20, horário de Brasília, os papéis saltavam a 12,32% a R$ 30,55, para depois entrar em leilão. Então, ou seja, desde cedo as ações subindo, né? Às 10h54, o avanço era de 10,29% a R$ 30,00, né? A compra do ativo pela companhia, pelo valor de R$ 1,38 bilhão, muito dinheiro, né? R$ 1,38 bilhão, foi aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras no ano passado. Mas o processo de aquisição ainda não foi concluído, né? Muito jogo político, né, pessoal? E pra finalizar, pra gente ir aqui pro que interessa, né? Vem falando aqui. Recentemente, a Petrobras teve seu programa de desinvestimento suspenso por 90 dias. O que eu falei, o que levantou incertezas sobre o processo que já estavam em andamento. O polo Potiguar envolve campos produtores de petróleo e gás, bem como terminais de uso privado, refinaria e ativos de armazenamento para a bacia Potiguar, no nordeste do Rio Grande do Norte. Atualmente, o cluster é operado pela Petrobras. Então, atualmente é da Petrobras, já foi acordado lá atrás, mas ainda o processo não finalizou, estavam com essas incertezas, né? Mas agora foi confirmado, né? Então, tá aqui, ó, o JP Morgan, né, destaca que a confirmação do processo pela Petrobras deve ter visto como um catalisador muito bom para a 3R. Ou seja, é óbvio que será bom, né? Então, vamos aqui para o site Status Invest e vamos ver os números aqui de 3R, né? Estamos aqui com o histórico da sua cota no dia de hoje, olha só, tendo uma alta considerável, vou mostrar para vocês. Nos últimos 5 anos, a empresa vem andando de lado, uma queda muito forte, né? Atingindo aqui a mínima de R$27,18 nos últimos 5 anos. Ou seja, o mercado, ele vem precificando muito baixo essa empresa, principalmente pelos seus resultados, a empresa não remunera em dividendo, está investindo tudo o que ganha para poder faturar mais e remunerar. Os acionistas mais à frente já falam sobre isso, né? Então, zerado em dividendo, desvalorização aqui nos últimos 12 meses de 13%. E aqui abaixo, vem os indicadores fundamentalistas, que eu vou deixar no card aí acima, um a um, para você assistir. Tem gente que cobra o ensino de graça, um a um, pessoal. Assista, porque isso aqui é um divisor de água para todo investidor, senão você vai ficar dependendo de vídeo, dependendo das pessoas para poder investir. E aprendendo isso daqui, você vai saber analisar as empresas, tá? Então, é de graça, assista. Olha só, eu costumo analisar aqui 5 indicadores, tá? No máximo, para ir rápido, né? E com esses 5 indicadores, a gente tem um panorama sobre a empresa. O primeiro é o PL, dividendo, não paga o dividendo, é um ponto negativo. O segundo indicador é o PL. O PL significa preço sobre lucro. Em outras palavras, o quanto tempo que você levaria em anos para reaver o seu capital investido em lucro. Logo, o PL, quanto menor, melhor, né? Porque quanto menor, menos tempo que você vai levar para ter o seu capital investido de volta. O PL aqui, ó, está 43. Costumo dizer que abaixo de 10 é ideal. Então, o PL está muito alto, é um problema. Mostra que a empresa tem pouca lucratividade perto do seu, né? Quando comparado, melhor dizendo, o seu preço no mercado. Então, ponto negativo, tá? O PVP, está legal, está abaixo de 2. Significa preço sobre o valor patrimonial. O quanto que a empresa está sendo negociada em relação ao seu valor de patrimônio. 1,49. Então, ponto positivo para a empresa, né? A margem líquida aqui, ó, está baixa. Costumo dizer que a margem acima de 10 é ideal. Então, está baixa. Nós temos o histórico da sua margem, que até mesmo no negativo, isso aqui é um problema, né? Agora que a empresa está conseguindo ter margem no positivo. Então, historicamente, a sua margem, a sua lucratividade não é legal, né? Mas por que a empresa agora está sendo precificada, bem precificada? Já vou falar aqui no final, fica até o final. Principalmente você que tem as ações de 3R, né? No caso aqui, o ROE. O ROE muito abaixo também. Ou seja, os indicadores de eficiência estão ruins. Os indicadores de valuation não são bons também. A empresa sendo muito precificada perto do que ela consegue entregar de retorno, de resultado, né? Porém, algo que me chamou a atenção é a sua dívida. A dívida líquida sobre o EBIT, que significa a sua dívida em relação ao lucro operacional ou a capacidade de quitar com sua dívida, levando em consideração o lucro operacional em anos, né? É abaixo de 1,0,81. Então, é uma dívida muito baixa, muito controlada. Um ponto muito positivo para a empresa, que vem investindo pesado no seu negócio, né? Vinha de lucratividade no negativo, mas agora está conseguindo respirar, entregando o lucro líquido no positivo. Se a gente for para o DRE, a gente vai ver que a empresa apresentou aqui um prejuízo no último trimestre, mas o terceiro trimestre foi favorável, né? Vem aumentando as suas receitas de forma gradativa, né? Os seus custos também. Mas, assim, é uma empresa promissora. Por quê? Vamos lá. Considerações finais sobre a 3R, mas eu tenho um presente para você. Se você ainda não controla os seus ativos, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, se você ainda não controla em uma planilha, ou até mesmo paga uma planilha, um aplicativo para poder controlar, não precisa disso mais. Estou disponibilizando minha planilha. Nós chamamos de planilha inteligente, pois ela atualiza sozinho, juntamente com o Google, tá? Então, a planilha está aqui abaixo, no link da descrição. Ao clicar, será direcionado para o tutorial, onde eu mostro como trabalhar com essa planilha, alimentá-la, né? Ela era exclusiva para os meus alunos. Estou disponibilizando para você também, que é inscrito aqui no canal, né? Então, se você quiser acessar a planilha, se inscreva no canal, deixe o seu gostei no vídeo e tire um bom proveito. Tenho certeza que será de muita valia para você. Se você não tinha a planilha, o momento é agora, de graça. Tem gente que cobra por isso. Eu estou disponibilizando. E no link também tem os meus cursos, tá? Se quiser ser meu aluno, será um prazer, onde eu ensino ações, fundos imobiliários, do zero, com o objetivo de alcançar a liberdade financeira, tá? O curso está em promoção. Se quiser, aproveite. Muito bem, ó, 3R, excelente empresa, porém, uma empresa peculiar em relação ao momento que ela está vivendo, tá? Por quê? Olha só, é uma empresa que fez ali, a IPO fundada em 2014, né? Que é de um setor muito cíclico. Então, momentos ela vai entregar muito lucro, outros momentos vão entregar até mesmo prejuízo, até porque ela depende muito da Petrobras. Depende muito também da nossa política de preço, né? Em especial ao barril de petróleo. Então, o PPI, que é a Política de Paridade de Preço Internacional, acaba repercutindo na precificação nos barris, né? E essa empresa depende muito desse cenário político, depende muito de como vai estar o petróleo, etc. Então, é uma empresa complicada, né? Mas, ela está usando tudo o que ela tem, todo o seu retorno, para investir. Tanto é que a empresa vem entregando até mesmo prejuízo em alguns momentos, momentos que ela entrega lucro, ela não está pagando dividendo. Por quê? Ela está pegando toda a lucratividade para poder investir, comprar polos, refinarias, para lá na frente estar remunerando melhor os acionistas. Por que essas empresas estão crescendo e são promissoras, assim como a Prio, 3R, Recôncavo? Por quê? A Petrobras, ela está se desmembrando, né? Ela está vendendo polos, refinarias, está fazendo ali um processo de desinvestimento. Principalmente no último governo, né? Governo Bolsonaro. Por quê? Tem polos da Petrobras que não é tão interessante para ela, né? A empresa não pode ficar com foco em alguns polos porque acaba atrapalhando em outros. Ela não vai estar tão focada naquilo que ela precisa fazer para poder rentabilizar mais os acionistas, até mesmo o governo, né? Então, a Petrobras, ela está vendendo vários polos e refinarias. E essas empresas, né, do segmento, estão aproveitando esse momento para poder comprar, pegar todo o dinheiro que entra, para poder investir, porque sabe que investir agora ou lá na frente vai ter uma rentabilidade muito maior, vai entregar muito mais resultado para os acionistas. Contudo, precisamos ser sinceros aqui, né? Os múltiplos não estão legais. Se você prioriza empresa do setor perene, de pouca volatilidade, previsível, cara, não é uma empresa para você, no meu ver. É claro que isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, não posso fazer isso, tá? Sucessor de investimentos. Mas, assim, se o seu objetivo é mais previsibilidade, talvez essa empresa não seja para você, porque ainda sofre muita oscilação. Agora, se você acredita na empresa, acha que lá na frente ela vai te remunerar, no futuro, que não seja tão longo assim, né, talvez faça sentido. De fato, ela tem feito um esforço enorme para poder investir, né, olha só, 1,38 bilhão só a refinaria, né, o polo de Potiguar, onde ela vai estar comprando a Petrobras. Já fechou esse contrato lá atrás, só que não foi concretizado por causa da nova diretoria, onde adiou por 90 dias o desinvestimento da mesma, onde eu li aqui para vocês, né. Então, assim, existem muitas incertezas, muitas inseguranças. As ações da Petrobras, por causa dessa decisão, desabaram. A da 3R também vinha desabando e agora tem essa alta impressionante somente nesse dia. Mas a empresa, como eu mostrei para vocês, vem de uma queda forte. Os resultados não são bons, né, mas é promissora, tudo indica que os investimentos são bons sim, tá. Coloca nos comentários o que você acha da empresa, coloca nos comentários se você tem na sua carteira, qual é o seu preço médio, assim a gente se discute, né, porque talvez você tenha um preço médio bacana, né, gosta da empresa, tem até uma informação melhor do que eu, você que já tem na carteira, está estudando, então coloca aqui para agregar para o conteúdo, tá. Muito bem, esse foi o vídeo. No meu ver, se fizer sentido para você, se você aposta em uma empresa promissora que está comprando e vai remunerar bem nos acionistas, cara, cai dentro. Agora, se você gosta de previsibilidade, talvez não seja para você, é o meu pensamento, tá. Muito obrigado pela sua atenção, se você ficou até aqui, o objetivo é agregar. Tamo junto e até a próxima.